Vou explicar para vocês o que é aquela paredinha ali galera Sejam bem-vindos a mais um vídeo galera Galera, hoje estamos aqui na BR-116 Na cidade de Governador Valadares E vamos estar galera, sobrevoando aí a ponte São Raimundo galera A famosa ponte São Raimundo Vamos estar levantando o drone aqui e contando aí galera Vamos estar contando aí um pouco da história da ponte São Raimundo Mas antes de contar a história da ponte São Raimundo Essa BR-116 galera, ela foi concedida para a Eco Minas Fazer aí as reparações da BR, da ponte E também a duplicação da ponte galera Por isso foram feitos os pedágios Logo ali depois de a percata Tem um primeiro e assim vai E diante E essa E foram prometidos aí que seria fazer para a duplicação da ponte São Raimundo galera E segundo a Eco Minas o dinheiro já foi arrecadado galera Agora estão esperando só os órgãos de ambiente né O órgão ambiental liberar aí galera Para a construção dessa outra ponte lateral aí Que vai diminuir o fluxo aí galera Uma das pontes vão ser de ida e uma das pontes vai ser de vinda E aí está o Rio Doce, nós estamos no tempo de seca né galera E aí galera Segundo que eu fiquei sabendo aqui A ponte vai ser aqui a direita Essa outra ponte que vai ser feita aqui vai ser a direita E o que falaram é que estão aguardando só os órgãos ambientais liberar aí Para ser feita essa nova ponte aí galera Essa duplicação da ponte né Antes de existir a ponte a travessia era feita por balsa Como você pode ver na foto antes de chegar aí Como vocês podem ver aí Agora são quatro horas da tarde Quatro e meia da tarde aí E só se vê que o fluxo de veículo já está bem grande Você imagina para seis horas E está aí o Rio Doce Nosso grande Rio Doce E o fluxo da agora para frente só vai aumentando galera Galera A ponte São Raimundo galera Foi feita em 1940 galera Com a Com a construção da BR-116 Aí a ponte foi feita para 116 continuar E eu vou estar colocando as fotos antigas aí Da ponte para vocês que estão vendo Só lembrando que essas fotos antigas da ponte aí Está na página do Facebook Fotos atuais e antigas de Governador Valadares Que está no Facebook galera Quem quiser ver essas fotos vai estar lá E vamos que vamos Eu vou tentar abaixar o drone para entrar debaixo da ponte Mas primeiro eu acho que eu vou Vou pegar uma Uma distância primeiro aqui E depois eu vou entrar debaixo da ponte aí galera E vou estar contando a história da ponte aí Tem uns fios de alta tensão aqui Para tomar muito cuidado Então primeiro eu vou Descer um pouco o Rio Doce E vou ver aí como que Como que está esses fios aí Para baixo aí né galera Para não ocorrer nenhum problema Está aí nosso grande Rio Doce Que está enfrentando uma seca agora Mais essa seca vai passar Em nome de Jesus Vamos lá E vamos estar contornando aqui Para Nosso foco aqui galera Hoje que é Contar a história da ponte São Raimundo Está aí a ponte São Raimundo A ponte São Raimundo galera Foi construída na década de 40 Entre 1942 E as obras acabaram em 1948 A ponte São Raimundo foi construída Sem as ciclovias né Passagem de pedestre Tinha só mão de ir de volta Não tinha Ou seja Os pedestres Ciclistas tinham que passar Tudo na beiradinha dos carros ali Como vocês podem ver aí na foto Não tinha passagem de pedestre Aí em 1962 Foi feito essa passarela para pedestre né Pedestres ciclistas Você sabia dessa galera Eu fiquei sabendo há pouco tempo Eu não sabia É galera E essa ponte foi bem feita Porque é uma ponte de 1940 Está aí resistindo esse tempo todo É claro que ela foi feita com as reparos né Mas mesmo assim A ponte de estímulo Começou a ser feita em 1940 E está aí até hoje É uma obra boa viu Parabéns aí E os construtores da época Todo mundo que trabalhou nessa obra aí Parabéns também aos fotógrafos né Que deixaram aí gravada essa grande obra Mas naquela época O fluxo era bem menor Né Foram Passava Menos veículos né galera Agora não Agora O fluxo é muito grande Então Agora vai ser feita A nova ponte aí galera Do lado Dessa antiga ponte aí né Tomara que ela seja Seja boa Igual essa Para aguentar tantos anos né Porque tem umas coisas novas aí Que não estão durando muito Mas Eu creio que sim E vamos estar nos aproximando aqui Bem pertinho da ponte Vamos estar descendo E olhando as estruturas Por baixo dela galera Vamos estar endireitando o drone aqui Para nós descer por baixo da ponte E vamos estar soltando as fotos antigas Conforme O vídeo Vai passando né galera Conforme o que vai sendo visto aí né Galera agora é a hora do suspense hein galera Descer aí Debaixo da ponte Tem que ser piloto Para fazer isso hein E as pernas E as pernas estão tremendo Fica imaginando né Como uma ponte dessa Foi feita Sem A passagem de ciclista e pedestre Depois que foi feita Depois de 20 anos Que foi feita A passagem de ciclista e pedestre Mas é isso aí E vamos estar descendo galera Olha galera Nossa deus Olha para vocês verem galera Toda essa estrutura galera Que foi feita De Que foi feita Como se diz Tauba e concreto Do modelo antigo E tá Essas estruturas de ferro Que é a parte onde eles fizeram A ciclovia Tá vendo Para passar a pedra Em Forma de madeira galera Essas outras estruturas Dentro do rio Encostado no pé da ponte Tá vendo Foram feitas Para encostar Os caixotes De madeira galera Você tá vendo Esses pedaços assim Fica parecendo Que tinha outra ponte Mas nem não Esses Esses negócios Parecendo uma coluna Eles eram Para encostar Os caixotes Galera Fiquem à vontade Para comentar Galera Qualquer coisa aí galera Relacionada a ponte São Raimundo E ao Rio Doce E aí está galera Uma foto antiga Da Formas E da estrutura Feita Sensacional E o Rio Doce Tá aí né galera Enfrentando essa Seca terrível Que está acontecendo aí Não só no Rio Doce Como muitos outros rios Aí né galera Deixa aí nos comentários Como que está O Rio aí Da sua cidade Vou deixar vocês com a imagem De estrutura aí Tire suas conclusões aí galera E vamos estar levantando o drone aqui E está aí galera A ponte São Raimundo Espero que tenham gostado aí Um pouco da Contei um pouco da história né galera Muita Muita das coisas que eu achei no gloom Muita das histórias aqui que eu falei E é isso aí E está aí E está aí E está aí O trânsito da ponte E eu espero Que essa ponte saia mesmo né galera Que seja liberada aí E os órgãos E os órgãos liberam logo Para começar essa nova ponte aí Porque o trânsito agradece Pois a medida que vai ficando mais tarde O trânsito vai só piorando galera E ele fica assim Até as oito horas da noite Ele piora mais A partir das seis né Ele começa a ter uma piora grande Que é todo mundo vindo de emprego De serviço ao mesmo tempo Já a BR-116 já é movimentada Junta tudo E a ponte fica Travada E é isso aí Esperamos A nova ponte aí Venho pedir a você Que não é inscrito no canal Que se inscreva no canal E dá o curtir nesse vídeo galera Para nós estarmos fazendo Mais vídeos como esse E compartilha esse vídeo aí galera Com as pessoas aí Com seus amigos E é isso aí Vou deixar vocês agora Acompanhando o trânsito aí O trânsito de cinco horas Lembrando Que o de seis horas É mais pesado ainda Até eu conseguir Aterrissar o drone Aqui galera O inimigo luta pra me preparar O inimigo luta pra me desanimar Mas eu sigo focado em levar tua mensagem E nenhuma arma contra nós Prevalecerá Mesmo que eles tentem me prender Mesmo que eles tentem na funalha me jogar Mesmo que pareça que o gigante irá vencer A tua glória sobre nós Se manifesta Tua glória me revela E apesar das pedras Mesmo que elas venham me atingir Posso ver que o céu Espera por mim Tua glória me revela E é isso aí galera Fiz esse vídeo pra contar um pouco da história da ponte Espero que tenham gostado Obrigado a todos Quem não é inscrito Se inscreva no canal Dá uma curtida nesse vídeo Falou Obrigado a todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Fiquem com Deus